Olá, Paz do Senhor! Que maravilha! Estamos voltando a mais um programa Fateme TV. Que privilégio poder chegar até você, onde Deus tem nos honrado, tem nos abençoado de maneira tão gloriosa. E hoje nós estamos a desfrutar momentos muito abençoados com a pastora Júlia e também com o nosso irmão Oséias. São alunos acadêmicos da Fateme e nós estaremos aqui discutindo alguns assuntos, colocando em pauta o quão grande é a necessidade do conhecimento da palavra, porém regido pela palavra na ação do Espírito de Deus. Estou muito feliz e quero convidar você a estar conosco ao longo dessa programação e creio que será extremamente abençoado pelo poder do nome de Jesus. Center Farta Onde você encontra medicamentos dos melhores laboratórios com garantia e procedência. Temos uma linha de suplementos com os melhores produtos. Conheçam a variedade da nossa perfumaria e o cantinho do bebê, com tudo o que ele precisa para o seu conforto e bem-estar. Center Pharma Rua Eulália Pires, 2477, esquina com Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, em Dourados. Mais informações, ligue no Descentrega 3421-6138 Center Pharma, o melhor preço popular da cidade. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a Fateme possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática, em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. Fateme, um novo conceito em teologia à distância. E aqui estamos para desfrutar deste momento, como eu tenho dito para você. Fateme TV tem sido uma bênção para Dourados. Nós temos buscado uma interação muito grande. Hoje nós estamos em mais de 20 ministérios, tendo alunos, compartilhando, aprendendo. E tenho certeza que será algo de acrescentar à vida das igrejas, à vida daqueles que serão alcançados através desta grande formação junto à Fateme TV. Onde nós buscamos o conhecimento inteiramente na palavra. Nós estamos instalados em Dourados, na Avenida Marcelino Pires, número 2300, primeiro andar. É ótimo lugar, é excelente. E nós vamos estar ali compartilhando com você aquilo que os alunos, os acadêmicos que aqui estão, já aprendem, já desfrutam e já praticam aquilo que ali tem aprendido em nome de Jesus. Eu quero iniciar esse bate-papo com meu irmão Oséias. Oséias é acadêmico da Fateme e desenvolve o trabalho na liderança de células. É alguém que tem sido, sim, um ícone a nível de aprendizado. Tenho tido esse aluno como uma referência de aprendizado na Fateme. E que prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, muito boa noite. E é um prazer estar aqui junto com a senhora, junto com você. E poder desfrutar desse momento, falar um pouco do que tem sido a Fateme pra nós. Amém? Maravilha. Você está no primeiro ano. Estou no primeiro ano. Como é que tem sido a desenvoltura do conhecimento até aqui? Olha, pastora, tem sido, assim, uma experiência extraordinária. A cabeça da gente tem mudado o pensamento, a forma de tudo aquilo que a gente... Eu fui criado dentro de uma igreja tradicional e muitas coisas assim nós estamos aprendendo, estamos vendo como é que é realmente, não um sistema religioso, mas aprendendo mesmo a respeito da Bíblia, aquilo que Deus tem pra cada um de nós. Então tem sido uma experiência extraordinária. Glória a Deus. O ministério onde você serve, qual é mesmo? Igreja Batista Fé. Pastor. Pastor Daniel, pastora Maria. Pastor Daniel Meuri, uma benção, meu grande amigo, também aluno acadêmico da Fateme, né? Algo importante que eu quero compartilhar. O irmão é dirigente, eu não entendo nem como é que funciona essa nomenclatura, mas a sua igreja tem a visão celular, é isso? Isso, visão celular. E você é líder dessas células? É, eu sou líder de células e eu coordeno algumas células também. Ah, sim. E como é que isso tem sido de frutífero para aquilo que você tem aplicado? Ah, tem sido uma experiência a cada dia transformadora, né? Porque nós temos conseguido aplicar aquilo que nós aprendemos ali na Fateme, junto com a visão que nós temos dentro da igreja, né? Com a visão de trabalho, essa visão celular, que alcança as pessoas de uma forma mais simples, né? Tem um alcance maior, a gente consegue ir até as pessoas, né? Então, a gente consegue ensinar, consegue transmitir o que nós temos aprendido. E tem sido uma experiência muito boa e tem dado muito resultado, muito fruto. Hoje nós temos uma célula em casa, ao sábado, e temos uma célula dia de quarta-feira também, lá no Cachoeirinha. Amém, glória a Deus. Eu vejo, amor, das grandes preocupações que nós podemos ter como líder de ministério, o quão necessário o aprendizado, o conhecimento da palavra para a liderança, não é verdade, José? Sim, é muito importante o conhecimento. A própria palavra de Deus fala que nós, conhecendo a verdade, nós vamos ser libertos. Amém. Só que a gente não pode se contentar com o superficial, né? Tem uma frase do Eliseu Bueno, que é um dos professores que eu gosto muito, que ele fala que você não encontra uma joia rara, uma pepita na superfície, você tem que escavar, né? Amém. E esse estudo, essa afateme, ela nos permite isso. Amém. Que a gente possa cavar, buscar o conhecimento. A Bíblia é um livro riquíssimo de conhecimento, de sabedoria, e a gente consegue aprender muito. O que me deixa, assim, perplexa é que o que a afateme tem oferecido é algo muito lindo. E você exerce sua profissão material ao longo do dia e à noite ainda faz a afateme. Qual que é a sua profissão, José? Eu sou engenheiro agrônomo. Hoje eu gerencio uma fazenda. É uma vida muito corrida, né? Mas a gente consegue conciliar, consegue fazer a afateme. E, assim, hoje não tem desculpa para a pessoa não aprender. Hoje está muito acessível o conhecimento. Então, a gente tem que despertar para isso. Eu acho que todo ser humano deveria fazer teologia. Porque a gente tem que aprender o que Deus tem para nós, né? Independente de religião, tem que fazer teologia. E ali é uma porta que tem abençoado não só a minha vida, mas a minha casa. Minha esposa também é aluna, né? E tem mudado totalmente a nossa maneira de pensar. Glória a Deus. E algo que me deixa impressionada é como que esse conhecimento tem oferecido a prática. em meio àquilo que você aprende, você já aplica na visão celular, você já aplica na sua vida material, aplica na vida familiar. E é isso que nós precisamos entender. Bíblia é isso. É a aplicabilidade daquilo que ela é através da ação do Espírito Santo. Ou seja, o que nos falta é a revelação, é o conhecimento da palavra. É verdade, pastora. É interessante nós vivermos a palavra, né? Não somente viver a teoria, não somente aprender a teoria, mas põe em prática, né? E é muito simples, né? Nós que muitas vezes complicamos as coisas, mas é simples. Você ter uma vida cristã é você ser simples, porque Jesus era simples, né? E às vezes a gente que cria barreiras, e nós temos muitas vezes a solução ou a esperança para as pessoas, e as pessoas estão acessíveis. Nós precisamos trabalhar, às vezes, uma simples palavra, uma simples palavra, um simples ouvir, né? As pessoas hoje são muito carentes de falar e ter alguém que ouve, e a gente consegue aplicar. E uma coisa assim que fez toda a diferença na minha vida é aprender, fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para mim, né? O propósito. Porque quando você tem essa revelação do que Deus tem para a sua vida, e você começa a praticar, você tem uma vida muito mais proveitosa, né? Porque se você começa, mesmo dentro da igreja, você começa a fazer aquilo que você não gosta de fazer, ou você começa a fazer as coisas por necessidade, você vai se frustrando. Mas quando você entende o teu chamado, o propósito que Deus tem para você, a obras vivas, como nós aprendemos, né? Aí tudo muda na sua vida. E aí você começa a ter uma vida cada vez mais produtiva, né? E é isso que Deus quer que você produza. Com toda certeza. E é isso que eu quero entender, queridos. Duas vezes por semana tem a lida natural do trabalho, tem a família, tem filhos, encontra tempo para buscar a palavra do Senhor. Você tem noção do que isso vai trazer de resultado para essa responsabilidade que ele tem na igreja a nível de visão celular? Portanto, a barreira é quebrada. Não existe barreira. Nós não nos preocupamos com placa. Nós nos preocupamos, sim, com o conhecimento da palavra de Deus. E sei que Deus vai fazer muito mais em dourados sobre a vida daqueles que têm buscado essa verdade em meio à palavra de Deus. Eu quero entender de que essa possibilidade é alcançada até você. Basta você se dispor a tal. Como disse o nosso irmão, é muito fácil. Não faz e não desfruta. E não se preocupe em aprender quem não quer. E nós estamos buscando a interação de vários ministérios, queridos. Estamos abrindo mais turmas no mês de agosto. Está a disponibilidade de vagas para você, pastor, obreiro. E como disse o nosso irmão, não precisa você evidenciar um cargo na igreja. Basta você desejar amar a palavra de Deus. E Deus vai fazer a grande obra em nome de Jesus. Eu estou muito feliz com os meus convidados. E nós vamos estar falando agora com a nossa irmã, pastora Júlia. É um prazer, pastora, ter a senhora aqui conosco. Boa noite. É um prazer. Tudo é meu. É uma honra muito grande. Eu me sinto aqui abençoada, agraciada de poder estar aqui diante de um ministro da palavra de Deus, uma ministra da palavra de Deus. Honra e glória é dada ao Senhor, porque eu vejo, pela palavra que o nosso irmão deu, o trabalho de Deus é muito lindo. E a Fateme, para mim, está sendo o começo, um bom desenvolvimento para a minha vida. Porque é certo que eu não jogo fora nenhum aprendizado, por mais que lá na frente talvez eu fui derrotada, mas tudo aquilo me serviu de experiência. Mas a Fateme está abrindo muito mais a minha mente. Amém. Estou amando, amando todos os dias que eu venho. Irmã, às vezes eu venho, eu vou até a metade da estrada, eu vou até a pé, conversando, agradecendo, porque eu sei, irmão, de onde eu vim e aonde o Senhor está me colocando. Aleluia. Isso me alegra. E eu tenho até chorado muito, porque eu penso assim, o nosso irmão diz que independente de grau, do que é, tem que fazer. Porque estudar a Bíblia é superimportante para nós. É muito importante, porque ali nós vamos ter uma revelação. Deus vai nos revelando conforme as necessidades, aquilo que nós vamos falar para o povo. Porque, às vezes, nós deparamos com pessoas, como o nosso irmão diz, totalmente estraçalhadas. Sim. E vem te procurar, porque está precisando de alguma mão amiga, de alguma palavra amiga. O que nos falta, às vezes, é a argumentação bíblica para isso. Isso. E de maneira tão simples que é aprendida ali. É verdade. Eu sempre falo, a complicação é o que faz o homem. Verdade. É tanta coisa que quer colocar a lei, mas não entra onde é necessário. E o que nós precisamos fazer é isso. Falar a língua do povo, entrar no meio do povo, fazer o povo entender que só Deus tem coisa para nós, para a gente sair da miséria, sair dessa vida pecaminosa. É isso, irmão. Está me levando, assim, eu estou no auge. Glória a Deus. Eu me sinto super, super feliz. Amém. Que nem hoje eu estava falando para o meu esposo sobre a aula de ontem. Menina, foi demais. Foi demais. Então, eu amo todas as aulas e até eu falei para a Rosa, a Luciane, ela falou que vai entrar em férias amanhã, o último dia de aula. Aí eu falei, eu não queria parar. Até porque eu vou viajar em agosto, mas ela riu quando eu falei isso. Então, sempre tem que ter um descanso para depois prosseguir, para que as coisas sejam bem feitas. Glória a Deus. E essa é a verdade que a gente tem compartilhada. É isso que nós temos vivenciado. E eu creio que essa desenvoltura que nós temos alcançado na Palavra de Deus é que tem dado esse up, esse crescimento, essa grande oportunidade de acrescentar. Queridos, eu quero entender de que o Senhor está fazendo na vida do nosso irmão Oséias, da pastora Júlia. Pastora Júlia, qual o ministério que é o seu? O ministério que eu estou servindo a Deus é a Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo. Que pensam em Dourados. Em Dourados, fica na Rua Major Capilé, ali pertinho da Ducal. Amém! Glória a Deus! E diante disso, querido, nós vamos continuar a esse bate-papo, vamos desfrutar esse momento tão gostoso e creio que você está entendendo. Buscar a Palavra do Senhor na Fateme é diferente de tudo que você já viu até aqui. É simples, não tem nenhuma condição adversa e nós entendemos aquilo que deve ser dentro do cunho da Palavra do Senhor segundo a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você vai crescer, a sua igreja vai crescer, o seu ministério vai despontar, porque conhecendo a Palavra dessa forma, grande será o derramar do poder de Deus sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus tem lhe confiado. Amém! Nós vamos voltar a dar um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós retornamos continuando esse bate-papo em nome de Jesus. Até lá! Centerfarta, onde você encontra medicamentos dos melhores laboratórios com garantia e procedência. Temos uma linha de suplementos com os melhores produtos. Conheçam a variedade da nossa perfumaria e o cantinho do bebê, com tudo o que ele precisa para o seu conforto e bem-estar. Centerfarma, Rua Eulália Pires, 2477, esquina com Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, em Dourados. Mais informações, ligue no Disque Entrega, 3421-6138. Centerfarma, o melhor preço popular da cidade. Glória a Deus! Aqui estamos retomando, mais uma vez, o programa da FATEME TV. Esse programa vem chegar até a sua casa, o seu trabalho, enfim, alcançando você, através da TV Grandourado. Um programa feito exclusivamente para entendermos juntos que estudar a Palavra do Senhor é prazerosa. E aquilo que fazemos com prazer nos traz relevante crescimento. Mas eu aqui estou com o Irmão Oséias, com a Pastora Júlia, Ministério Diferente. E qual é a visão que vocês têm a nível de ministérios diferentes dentro de uma sala de aula? Quantos ministérios tem dentro da sua sala? Você tem ideia, não? Olha, Pastora, eu nem tenho ideia, mas acredito que pelo menos uns 10 ministérios ali, né? Que benção! Glória a Deus! E como é que tem a desenvoltura desse relacionamento com placas diferentes? Na verdade, a gente nem se importa muito com isso. Aleluia! Glória a Deus! A gente conversa ali de uma forma bem natural, nos intervalos. Temos uma amizade, né? E é interessante essa troca de experiência. Já ocorreu de um visitar o ministério do outro. Que benção! E assim, é um relacionamento muito bom. Eu acredito que isso falta, falta no meio. Às vezes nós defendemos mais a placa do que o próprio Jesus. Aleluia! É verdade! E isso tem que mudar. A gente tem que falar de Jesus acima de tudo. E hoje eu não me preocupo mais com esse tipo de coisa. Não me preocupo em ficar defendendo uma placa. Eu me preocupo em fazer aquilo que Deus me colocou para fazer. Onde estiver. Seja no trabalho, seja no dia a dia. Onde tiver a oportunidade de estar ali lançando a semente. Porque pode passar o tempo que for, uma hora ela vai gerar um fruto ali. E a gente sabe que não existe uma semente que não produza. Pelo poder do nome de Jesus. Eu fico avaliando o resultado desse trabalho. 20 ministérios nós estamos. E agora nós estamos abrindo a oportunidade. Você também está fazendo esse curso. Em dois anos você está tendo um conhecimento, meu irmão, diferenciado de tudo aquilo que você buscou até aqui. Deus fará grande obra com toda certeza sobre a sua vida. Como tem feito na vida desses acadêmicos que aqui estão dividindo este momento, compartilhando com você experiências pessoais, queridos. E o que eu experimento com Deus, o que cada um experimenta com Deus é único. Venha você também fazer parte dessa visão. E outubro tem a primeira formatura, não é, pastora Júlia? É, você falou isso, né? Isso vai ser muito bom. Ele vai ser do meu tempo, né? Vai ser do meu tempo. É, vai formar com a irmã, é verdade. Maravilha. E ele estava falando também sobre a diversidade de ministério que está ali, né? Isso nos traz até um contentamento muito profundo, porque aí a gente vê que o céu é para todos, né? E o que nós aprendemos faz parte desse lugar que nós vamos morar. Então, não tem tempo de a gente ver placa, não tem tempo de a gente conversar sobre outros assuntos, né? Dizer assim, quantas letras tem na placa da minha igreja, que desenho, que símbolo. Não, nós falamos que o nosso símbolo principal é Jesus. Esse é o mais importante. e isso me traz assim um contentamento, porque no decorrer desses anos, a gente vai conhecendo pessoas diferentes, que falam a língua da gente e que vai nos dando também uma condição da gente se empolgar mais, de buscar mais, de entrar mais e não desistir, né? Porque é importante para a gente ler e aprender muito da palavra do Senhor. Porque se você não aprende, o que nós vamos fazer se nós não aprender das coisas de Deus? Nós vamos estar ocupando um canto na igreja sem ter utilidade alguma. E trazer o fruto, não é? É, então, nós precisamos dar fruto, nós precisamos ser útil para a obra de Deus, o que mais eu tenho pedido. Glória a Deus. Então, eu preciso ser útil para a obra de Deus, porque eu creio que até aqui nada eu fiz e eu preciso começar. Glória a Deus. tantos anos de ministério tão pesado, hein? Meu Deus, que coisa linda. Isso é humildade, queridos. Isso é entender que tudo quanto tem feito é pouco diante da grandeza desse Deus da qual nós servimos. E assim nós devemos realmente partilhar. Quando nós falamos da unidade que ali existe em buscar uma única condição, que é experimento com a presença do Senhor, é isso que você está vivendo aqui. Assim é a Fateme. Por isso, nós estamos divulgando, estamos apresentando para você e a primeira formatura será em outubro. Ah, mas eu estou feliz, hein? Dia 27 de outubro será a primeira formatura na Câmara Municipal. Você está convidado a estar conosco. E estará presente o pastor Eliseu Bueno, que virá de Curitiba, representando a faculdade. Esse polo dourado, que é um polo referido a Curitiba, uma faculdade que já há mais de 20 anos existe. E Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Participar desse lugar, desse local, participar dos conhecimentos da qual a Fateme proporciona é muito bom. E nós temos visto compartilhar com o nosso irmão Oséias, onde ele disse que vários amigos, vários irmãos tornam-se amigos, né? De ministérios diferentes e não tem dificuldade alguma. Sabe o que eu percebo? Os pastores têm me preocupado, me procurado e dito pastora, os alunos que participam da Fateme são os melhores obreiros que eu tenho tido na igreja. Isso me emociona, sabe? Porque o obreiro passa a ter a responsabilidade e comprometimento na igreja onde ele está. Como disse o irmão Oséias, existem algumas disciplinas que falam acerca disso, inclusive, né? Sim, e na verdade é o seguinte, né, pastora? Quando a pessoa entende o que arde no coração dela, tudo fica mais leve, né? Ela não faz por obrigação, ela não faz por necessidade, né? Fica mais leve o trabalho, né? E a pessoa, ela começa a produzir mais, né? Porque o grande problema é você ficar fazendo algo forçado, algo que você não gosta, que de repente não é o teu chamado. E nós temos esse esclarecimento, né? Na Fateme, tem uma matéria específica sobre isso, né? Explicando, mostrando dentro da palavra de Deus que Deus existe. Ele primeiro cria um propósito, depois ele nos cria. Ele não nos cria, assim, aleatório. E agora, o que eu vou fazer com essa pessoa? Não. Primeiro existe um propósito, aí depois ele cria a pessoa. E aí fica muito mais fácil, né? E a gente aprende também que nós podemos fazer a vontade de Deus, mas sem agradar a Deus. então é algo, assim, que muda totalmente a nossa forma de pensar. Porque, como a história, né? De Maria, de Marta, né? Às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, né? Mas a gente tem que perguntar pra Deus se aquilo tá agradando ele ou não, né? E, assim, é algo que tem transformado totalmente a nossa maneira de pensar. E hoje, eu acredito, assim, quando você tem essa revelação, cada aula da Fateme, na verdade, a gente volta, como a irmã falou, a gente volta, assim, sonhando, a gente volta pisando nas nuvens, né? Porque é tanta revelação, é impossível a gente absorver tudo. Não tem jeito. Porque a senhora citou o Eliseu Bueno. O Eliseu Bueno é um dos meus professores favoritos. Até aconselho quem tá nos assistindo a buscar na internet palavras dele. Ele tem livro escrito também. Uma pessoa extremamente inteligente, sábia na palavra e que, assim, as aulas dele são riquíssimas de conteúdo, de sabedoria, de revelação. E isso vai, cada dia, nos motivando a continuar. Verdade. Você teria coragem, pastora Júlia, de indicar alguém pra fazer esse curso? Como é que você disporia essa verdade? Eu tenho até procurado bastante, né? Eu duro que as pessoas não... Parece que não se interessa. Parece que quer ver primeiro, quer... Sabe? Mas, coragem sobra. Eu tenho até buscado bastante, tenho conversado, tenho ligado, sabe? Eu tenho alguns amigos meus, pastores, já entrei em contato, mas tá num silêncio até agora. Mas, eu acredito que o que vai ser, o Senhor vai mover e vai chegar. Porque, um a um, vai chegando. Não pode... Não pode ficar assim, porque é uma coisa bem proveitosa, é uma coisa bem acessível, uma coisa, assim, é bem explícita as palavras, e é Bíblia, é revelação. É isso que, pra mim, me chama muito a atenção. Porque, esse é muito curso que eu já fiz, mais entra, sabe, coisas assim, sobre falar de política, falar de geografia, disso, daquilo. Pra mim, tudo foi bom, mas, o que mais tá me importando, me interessando, a própria revelação da palavra de Deus. Porque o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos realmente ter a revelação da palavra de Deus. porque hoje, eu sempre digo, há muitos sábios, hoje tem muitos sábios, porém, sem unção. E isso vai matando a igreja. Isso vai diversificando a situação, deixando as pessoas morno, porque prega com aquela sabedoria, com aquela empolgação, com aquela emoção, porém, não tem unção. e não tá acontecendo mais nada. Não se prega mais sobre a volta do Senhor, sobre arrependimento, sobre a humildade. Está pregando outra coisa. Então, é isso que eu quero adquirir de eu pregar realmente o que é a revelação da palavra de Deus. Glória a Deus. Isso eu quero fazer as pessoas conhecerem. Porque eu pregar, eu ser gloriada, ou eu ser glorificada, eu ser aplaudida, pra mim, não é vantagem. eu quero que o Senhor seja toda honra e glória seja entregue pra ele. Até porque ele não divide sua glória. Eu não quero ser glorificada. Eu quero que o Senhor seja glorificado através das almas salvas pela revelação da palavra de Deus. Aleluia. Sabe o que eu vejo de muito importante isso? Aquilo que é bom pra nós, nós queremos compartilhar. Nós desejamos compartilhar. E quando nós fazemos essa verdade, sobretudo, dentro do meio onde nós congregamos, onde nós buscamos, irmão Zé, que tem um grupo de irmãos numerosos, uma igreja grande, como é que tem sido o seu compartilhar com aqueles que ainda não chegaram à fatemica? A gente sempre está chamando, né, pastora? A gente sempre está incentivando, a gente sempre compartilha, principalmente com as pessoas que estão mais próximas da gente. não tem como você receber uma revelação e você guardar pra si, né? Você quer transmitir, é algo assim que enche os teus olhos, né? Você fala, não, eu preciso dividir isso. E a gente sempre está falando, sempre incentivando o que a pastora falou, a pastora Júlia falou, e é bem verdade. As pessoas hoje, elas priorizam muitas coisas, né? E às vezes não enxergam essa necessidade da gente conhecer a palavra de Deus, né? Se limitam simplesmente no conhecimento superficial que tem. Só que hoje o conhecimento está acessível e a fateme é uma ótima oportunidade de aprender e de buscar. E é necessário, né? Mas apesar desse programa glorioso, abençoado, chegamos ao tempo de encerrar esse momento. E eu quero deixar a pastora Júlia pra estender e sustenar as suas palavras finais acerca desse curso e desse momento que aqui estamos. Pastora Célia, eu... eu continuo dizendo que eu estou grata a Deus, estou grata a você que me abriu essa porta e... isso eu noto que é a preocupação sua para com o povo, né? E vamos também orar para que o Senhor possa mover os corações e que possa aumentar alunos que possam realmente aprender a falar a verdade, a viver a verdade, a mostrar a verdade. Então, é isso e quero também agradecer muito por esse convite, por esse momento que nós estamos aqui de conhecer o nosso irmão, não vou dizer famoso, mas é um homem de Deus, né? Arquiteto, estou de frente com uma pessoa super importante, como que eu vou dizer, um instrumento porta-voz de Deus, representante de Deus, que também está se preocupando com o povo de Deus, né? E a pastora Célia é uma pessoa amiga de alguns anos, de alguns dias, a gente tem alguma história junto, isso me traz alegria, então quero agradecer do fundo do meu coração e que Deus possa abençoar cada dia e que prospere essa faculdade. Amém! Em nome de Jesus, querido irmão Zéias. Eu também quero agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui, poder falar do que Deus tem feito na nossa vida, né? E a Fateme, para mim, foi algo de Deus que surgiu, assim, nós tínhamos desejo de fazer teologia, já havia procurado algumas instituições para fazer e quando surgiu a Fateme, a gente começou assistindo a primeira aula inaugural, falamos, é isso, é isso que a gente quer e, assim, eu recomendo, nós somos privilegiados por ter um pólo em dourados, nós temos que valorizar isso, né? O povo de Deus tem que enxergar isso, entendeu? E está acessível, está muito fácil de fazer, acessível, e eu recomendo e, sinceramente, como eu disse, eu fui criado dentro de igreja tradicional a vida inteira, sempre, a minha vida inteira sempre dentro de igreja, fiz muitos cursos, por onde eu passei, sempre fiz curso, sempre tive envolvido e mais a Fateme, esse curso, tem feito toda a diferença na minha vida. Glória a Deus, muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês e nós vamos encerrando esse programa, quero mais uma vez convidá-lo a estar estudando conosco, conhecer através de uma aula experimental, nós temos a aula todas as noites, temos curso vespertino, também matutino, enfim, Deus oportuniza você, basta você assim desejar, estamos lá na vida Marcelino Pires, número 2311, primeiro andar, ao lado da Ferragista, esteja lá nos procurando em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo programa, o senhor assim nos abençoando. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto